Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bora pra mais um dia aqui fazer as nossas operações rumo dos 50 aos 5 mil, tá? Tô aqui já com os dois robôs abertos, pra quem você... se você tá chegando agora e não tá entendendo aí como que tá funcionando a dinâmica Eu tô usando os dois grupos VIPs, do Dados e do Cards Essa aqui é a sala do Dados e essa aqui é a sala do Cards, tá? Que eu tô utilizando Esse aqui é o Back Bull e esse aqui é o Turksy Football, tá? E eu tô pegando os sinais desses dois grupos VIPs, que são os meus e se você quiser receber esses mesmos sinais Tá no comentário fixado, tá? No comentário fixado eu vou deixar um link que tem tudo Tem meu Instagram lá, se você quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida comigo, eu mesmo vou te responder, a gente troca uma ideia lá E também tem o link desses dois grupos VIPs, caso você queira fazer parte, tá? Também tem meu grupo grátis, se você quiser entrar lá eu envio alguns sinais pra vocês testarem Claro que não é a mesma coisa que no grupo VIP, que eu mando mais de 500 sinais no Dados E mais de 300 sinais por dia no Cards também, tá? Lá no grupo grátis eu mando só pra vocês testarem alguns sinais, fechou? Então bora lá, estamos com uma banca aí de 200 por enquanto Hoje finalmente vamos começar a fazer a proteção no nosso empatezinho querido, tanto no Dados quanto no Cards Olha lá, já confirmou a primeira, hein? Já vamos fazer aqui a primeira, hein? Vai ser 25 no azul e 5 no empate, tá? Eu poderia fazer com menos? Poderia sim, podia fazer com 2,50 e 12,50 aqui Mas, como eu decidi desde o começo que eu vou tratar o Cards como se fosse o Dados Então eu vou fazer assim, beleza? Ó, a primeira já foi Ainda vamos continuar com 3 entradinhas, vamos ver se dá pra entrar no Dados Não dá, já tá... já iniciou e já tá na... no andamento da operação, mano É, dá pra entrar no Gale 1 Eu não sei se ele... mano, eu vou entrar no Gale 1 aqui, mano Mas eu vou entrar como se fosse a primeira entrada, tá? Quando vocês quiserem pegar um sinal assim e estiver no meio Entra como se fosse a primeira entrada Beleza Vamos esperar aqui E aí eu tô fazendo os dois igual porque no Dados a ficha menor é 5, tá? Então eu vou tratar os dois como se fosse o mesmo jogo Tá, eu acho que vai lá pro Gale 2, mano Vamos ter que dobrar aqui Vamos ter que dobrar aqui e indo pro Gale 2 Bom, agora a gente vai fazer o Gale 1, tá? Só que aqui no robô tá o Gale 2 A gente só vai fazer o Gale 1 e se der loss a gente só aceita, tá, rapaziada? Não... não fica tentando fazer o que não é pra fazer, tá? A gente só vai aceitar e vai continuar e eu vou tentar recuperar caso der o loss, tá? O loss que a gente vai tomar aqui não vai ser de Gale 2, vai ser de Gale 1 pra gente Então não é um loss tão pesado Mas tomara que já pague aqui pra gente E vamos pagar, vamos pagar 5x5 Você viu um empate agora, hein? Vem 4, vem 4 pra não esforrar de... Nossa, rapaziada! Quase, mano! Mas bora lá, mano Bora continuar aqui Deu loss E eu vou recuperar aqui nesse vídeo E então Se a gente pegou um loss Vocês sabem como que é a dinâmica, tá? Se eu pego um loss Eu vou ter que ir cortando pra vocês E postando só a entrada Pro vídeo não ficar longo, demorou? Bom, agora Entradinho aqui no azul Se bem que agora é bem mais rápido de recuperar, tá? Porque Como a gente tá fazendo uma proteção no empate Eu vou continuar fazendo Se cair um empate A gente já praticamente dá um pulo muito grande, tá? Então vamos aguardar aqui Tomara que venha um empate Ganhamos de primeira aqui no cards E agora no dados, mano Bora lá Mais uma operação No dados Que pra gente Deu ruim A gente entrou Era melhor ter ficado É... Ter esperado lá Confirmar E terminar aquele sinal Aquela operação Que a gente pegou no meio Mas não dá nada Experiência a experiência Agora a gente recuperar, tá? Vamos pro G1 Provavelmente aqui Né? G1 Vamos para o G1 Dados Pegamos o Dados Num horário meio ruim, mano Não tá respeitando tantos padrões Ô! Respeitou Ó eu Tava achando que tava fazendo entrada no azul Tô doido, rapaziada Já, ó Quando eu dou as atenção Deu win Tá Já tá 171, mano Estamos subindo Estamos subindo, rapaziada É, rapaziada Ó, onde tem outra entradinha aqui No vermelho, tá? E é importante Sempre manter a calma, mano Tomei um loss Eu não posso me desesperar E querer aumentar o valor da minha entrada Pra tentar recuperar na hora Mano, calma Calma que uma hora você recupera O que você perdeu Coloca na sua cabeça Que não é seu mais, mano Isso não é um negócio Que tem que retornar pra você na hora Então calma que uma hora Vai chegar naquele valor de novo Vem 6 agora, por favor Nossa, mano Não acredito Não Acredito, mano Mano Simplesmente Um empate de 25x Do nada Do nada, mano Do nada Mano Mano, eu não sei o que dizer, velho Meta batida Simplesmente, mano Meta batida aqui Eu não sei se eu vou Mano, minha meta era chegar Sei lá, mano 25 Tinha 3 entradas Comecei com 200 Era 275 Mais ou menos, né? Era minha meta 275 Com 3 entradas de 25 Também A gente acabou ultrapassando com esse empate, mano Mano, surreal Empate no dados é surreal Pegamos o empate de 25x Acabamos que batemos a meta aqui Fechou? Então, rapaziada, é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Mais uma vez, meta batida Se você quiser entrar nesses grupos VIPs aí Como eu sei pra vocês Tá no comentário fixado Fechou? Eu vou ficando por aqui E te vejo no próximo vídeo aí dessa série Fechou? Obrigado.